Bom dia, boa tarde, boa noite, meus parceiros e minhas parceiras, Felipe Tavares para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês como que você pode fazer um incrível efeito splacer, que é esse efeito aqui de pintura. Então eu vou ensinar a vocês no vídeo de hoje como que você vai conseguir fazer uma foto normal, ficar com esse efeito de pintura sensacional e poder brincar muito aqui dentro do campo. Vou mostrar como é simples, de qualquer pessoa, sua, de algum amigo, de tudo mais. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bora para a tela do PC. Então gente, o primeiro passo para você começar a fazer isso aqui dentro do Canva. Então você está aqui no Canva normal, vocês que assistem muito vídeo, sabem como que é. Se você já não cadastrou, é muito simples, é só digitar no Google Canva. E você vai criar o cadastro lá, você pode cadastrar através do Google mesmo, seu e-mail. Ou criar uma conta rapidão lá, só com e-mail, sem você já cai aqui. Então para você criar uma arte dessa aqui com uma foto normal e deixar esse efeito pintura, eu vou dar um zoom aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui o fácil, eu vou apagar isso daqui agora e vamos começar do zero, beleza? Então você começou aqui, você entrou no Canva e daí você vai criar essa arte aqui, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, pegar uma foto sua sem fundo já, então você vai tirar o fundo. Se você não tem o Canva Pro, pelo Canva Pro você consegue tirar o fundo. Eu não estou utilizando o Canva Pro, eu não tenho o Canva Pro, então eu utilizo um removedor de fundo. Que no caso é esse aqui, você digita no Google lá, removedor de fundo, e você já consegue remover qualquer foto por aqui, entendeu? Então você clica nele, eu já deixei a foto aqui no cima, eu vou deixar, vou remover o fundo aqui, vou mostrar para vocês. Tirei o fundo, já era, rápido. Faz o download e você faz o upload no Canva. Tranquilo, baixou ali, é rapidão. Vem aqui no Canva, em uploads, e vem aqui e faz o upload da imagem. Clicou em uploads e você já pega a imagem sem fundo, beleza? Primeiro passo é esse, então você pega a sua imagem lá sem fundo, joga lá para cá, que é o que a gente tinha feito. Beleza, e aí Felipe, o que eu faço agora? Traz a sua foto para cá. Clicou na foto sua, de qualquer pessoa, clica na foto, vem na opção aqui, editar imagem. E vem nessa opção aqui, é recente isso daqui, sabe? Uma atualização boa do Canva, que é o Prisma. Então clica no Prisma, ele já libera esses efeitos aqui, qualquer efeito desse você pode utilizar, mas essa arte aqui, esse Wind eu achei melhor. Mas daí vai do seu gosto também, então eu vou colocar o Wind para você ver como que fica. O Wind fica desse jeito. Aí tem esses outros aqui, ó, que você vai testando, você vai vendo qual fica melhor para você, de acordo com a sua foto. Ó, tem vários tipos de efeito aqui. Então você vai brincando aqui, ver qual que você acha melhor, que vai combinar mais. No meu caso, eu vou deixar esse Wind aqui mesmo, beleza? Primeiro passo é esse, então eu escolhi o efeito, vou deixar esse Wind aqui. Beleza, segundo passo, você vem na opção aqui, ó, elementos. Você vem aqui em quadros, então você vem em quadros e pega essa bolinha aqui, ó. Então a primeira opção, você desce aqui e vem em quadros, pega essa opção aqui, ó, que é essa bolinha aqui, beleza? Aí você pega a sua imagem e joga dentro da bolinha. Vem e joga dentro, certo? Traz aqui para o centro. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai ir na opção cortar, para você ajustar aqui, tá vendo? Então você vai ajustar a sua foto dentro dessa bolinha aqui, beleza? Então eu vou deixar aqui passando um pouco aqui a cabeça, mas você decide do jeito que você achar melhor aqui, ajustou. Beleza? Primeiro passo é esse, a gente fez isso daqui agora. Eu deixei uma outra página aberta aqui, porque a gente vai repetir essa foto, vocês já vão entender porquê. Então vai em upload de novo, joga aquela foto aqui, dá uma aumentada nela, né, deixa ela no centro. E faz o mesmo efeito. Só coloca aqui, coloca editar a imagem, prisma, opa, volta aqui, prisma. E vai no efeito Windy, deixa ela aqui embaixo, por enquanto, beleza? Deixou ela aqui, vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo que a gente vai fazer? Vamos fechar, vamos clicar aqui embaixo. Agora você vem aqui, ó, vamos fazer esse primeiro efeito. Então a gente vem em elementos. E daí você vem aqui, ó, e digita splatter. Então você vai escrever, aí ela já tá aqui, já que eu escrevi, ó, desse jeito, splatter. Então você vai escrever dessa maneira. Dá um enter, já vai aparecer vários efeitos aqui, ó, tá vendo? Tem vários efeitos, você pode colocar aqui e ver tudo, ó. Então tem a opção aqui que tem a coroinha que é o próximo, se você tiver o próximo vai ter mais opções de efeito. Mas tem o normal aqui que já tem vários aqui, sensacionais. Então você pega alguns, ó, e vai colocando aqui, ó. Se você achar melhor, que isso vai ficar legal na sua imagem. Então você vai olhando, ó, tem muita opção aqui. Então, ó, achei mais esse aqui legal. Vai colocando aqui. Pode escolher uns três, no máximo quatro efeitos, você não vai precisar mais que isso. Então você vai procurando aqui, ó. Vai ter vários efeitos aqui e você vai vendo qual que pode ficar melhor. De acordo com que você terminar esse vídeo aqui, você já vai entender bem. Então na hora de você fazer, você já vai saber qual que é o melhor efeito pra você. Vou pegar só mais um aqui, só pra gente fazer aqui. Esses dois aqui já são bacanas. Vou pegar mais esse aqui. Então, beleza. Qual a ideia aqui agora? Aqui tem o fundo dessa cor, então eu vou pegar esses efeitos aqui, ó. Vou clicar nele e vou aqui onde tá esse quadradinho preto, que é a cor, e vou mudar pro branco. Mudei pro branco, ó. Você tá vendo aqui, ó. Aqui na foto ele já começa a aparecer aqui, né. Então a gente vai usar ele aqui. Então eu vou vir nesse outro aqui também, eu vou clicar. Vou mudar a cor dele pro branco. E daí a gente vai utilizar ele aqui. Então você diminui, de acordo com o tamanho da sua foto. E você vai vendo, ó. Vai clicar com o botão direito, vai ajustando, ó. Duplica. E vai colocando na sua foto. Você vai vendo que a gente vai utilizar ele pra quê? Pra tirar esse círculo. A gente não utilizou o círculo pra colocar a foto inteira, então a gente vai usar esse efeito. Já vai deletar automaticamente esse círculo aqui. Então você vai copiando, ó. Vai copiando a imagem. Aí vai... Só pra ir duplicando, gente. Você vai copiando, ó. Vai girando ela. Vai fazendo... Ó, vai usando a sua arte. Então você vai utilizando aqui, ó. Vamos sumindo com esse círculo. E vai duplicando, ó. Clica com o botão direito. Duplica. Traz ela. Aqui você gira, ó. Pra ficar em torno da foto. Vai fazendo isso aqui, tá vendo? Então eu vou fazer um corte. Vou deixar pronto aqui. Já vou trazer pra vocês aqui como ficou, beleza? Mas é nessa pegada. Então beleza. Eu terminei. Eu deixei ela assim. Utilizando esses efeitos aqui que eu falei pra vocês. Os que eu peguei aqui, tá? Então vai do gosto de vocês. O que vocês acharem, a criatividade sua. Então eu deixei assim. Tirei aqui as laterais e deixei desse jeito. Qual que é o primeiro passo agora que você vai fazer? A gente vai utilizar essa foto aqui, ó. Mas antes de utilizar ela, Se você já não tem essa reguinha aqui, ó. Você vem aqui na opção aqui, arquivo. E coloca aqui, mostrar régua. Eu tava... Eu tirei. Então vem aqui, ó. Mostrar régua. Beleza? Você vem aqui nela, ó. E desce a altura do início da foto. Aqui. Entendeu? Depois a outra você desce até aqui, ó. O final da foto. Aqui. Beleza. Sabe essa foto aqui que a gente duplicou aquela hora? No início? Você vem aqui na opção de baixar ela. Coloca aqui baixar. Tá vendo aqui todas as páginas? Você vai clicar, ó. E você vai ticar só ela. Então você tira a outra e deixa só ela, tá bom? Você vai baixar ela aqui no seu computador. Por que que eu tô falando isso? Porque você vai utilizar o fundo dela agora, beleza? Então a gente vai baixar ela aqui, ó. Baixou já. Então você vai lá no removedor de fundo de novo. Fecha ele. Isso aqui é fácil, gente. Só a gente tá no Google removedor de fundo e vai aparecer ele lá. Faz o upload e ela já vai aparecer aqui, ó. Aí você vai tirar o fundo dela também. Então pronto. Tirei o fundo. Isso aqui é pra quem não tem o Canva Pro, tá? Quem tem já dá pra tirar o fundo lá mesmo. Então você vai baixar ela aqui. Vai lá no Canva seu. Vem aqui e upload. E você vai fazer o upload dela, ó. Já tá ela aqui sem fundo, beleza? Top, né? Esse é o intuito. Então agora você pode deletar ela aqui. Você vai trazer ela pra cá. O que que você vai fazer agora? Você vai subir ela aqui, ó. Nesse de cima. E a gente vai ajustar ela aqui dentro, ó. Então o que que você vai fazer? Vai aumentar ela. Não joga ela lá dentro, ó, gente. Você vai só ajustar ela aqui pra ficar igual tava sua. Então por que que você usou a régua aqui, ó? Pra você parar aqui, ó. Igual tava. Parou aqui. Vou subir um, vou descer aqui pra me descer a outra. Vou ajustar. E eu quero que ela fique do mesmo jeito que lá, então. Então beleza, aqui já ficou. Vou dar uma só ajustadinha aqui na régua. Tenta ver se vai ficar bem igual, tá, gente? Ó, ficou. Pra mim tá boa. Desse jeito aqui, ó. Então beleza. Ajustamos aqui. O que que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um esquema muito top. Vocês vão entender por quê. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo a sua foto? Você vai cortar, ó. Tá vendo que tá cortando? Você vai cortar, vai cortar, vai cortar. E deixa uma parte, ó. Tá vendo que ficou legalzinho aqui, ó. Então eu vou soltar aqui, ó. Soltei. Ó como ficou. Soltei, ficou pronto, ó. Ajustadinho com o meu rosto aqui. Você vai fazer isso com ela. De boa, né, gente? Tranquilo. Terminou essa parte, agora a gente vai pra segunda parte. O que que vocês vão fazer? Vamos travar ela aqui, ó. Já deixei ela aqui, na verdade. Vou travar ela aqui agora. Tá vendo o cadeadinho aqui, ó. Travei ela. Vou travar de baixo. Só você clicar na foto e vir no cadeado aqui, tá bom, gente? Tranquilo. O que que você vai fazer agora? Você volta em elementos. E tá aqui de novo esses elementos. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar os elementos e trazer pra cá. Pode ser elementos diferentes. Eu sei que escolhe. Então você vai ver lá outros elementos. Ó, vou trazer esse aqui pra cá. Eu gostei dele. Vou trazer esse daqui pra cá também. Você pode utilizar vários ou um só, o que você achar legal. Vou pegar esses dois só pra vocês terem uma noção. O que que a gente vai fazer agora? Você vai clicar nele. Tá vendo aqui na cor? Clica na cor. Você já vai ver aqui, ó. A primeira cor que tá do lado da foto, ela é a mesma do fundo ali. Sempre vai ser. A primeira cor aqui vai ser a mesma do fundo ali. Então você clica nela. Ó, tá vendo que ele já alterou e ficou a mesma cor do meu fundo lá? O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o efeito de fora. Então o que que você faz? Você pode girar, você pode brincar com ela. E daí você começa a fazer isso aqui, ó. Ó. Tô jogando pra fora. Se essa linha aqui estiver atrapalhando você, gente, a gente não vai usar mais, ó. Você pode tirar ela pra lá, usar pra cá e tal. Tá vendo esses efeitos aqui, ó? De novo, duplica. E vai brincando com ele. Ó, você vai jogando. Tá vendo, gente, o que eu tô fazendo? Tá ficando tudo pra fora aqui, ó. Que a gente já mudou demais. Então você brinca pra cá. Eu quero jogar pra cima. Posso jogar pra cima. Pega o outro efeito, clica nele também. Vou, mudo aqui a cor, ó. Clico no preto. A primeira cor que tiver do lado da sua foto aqui vai ser a mesma do fundo. Você só vem aqui, ó. E começa a brincar com ele, ó. Tá vendo? Ficou a mesma cor. Então você vai lá, duplica. Joga ele pra cá. Ah, eu quero mudar. Eu quero diminuir o tamanho. Gente, é a criatividade. Eu quero girar pra cá. Eu quero girar pra cá. Não importa. Você vai moldando ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, gostei demais. Eu vou continuar. E você vai duplicando em volta da sua foto. Do jeito que você achar. Vai encaixando ela aqui, ó. Ah, tá muito grande. Diminui. E vai fazendo isso. Olha que bacana que vai ficando, ó. E você vai olhando, ó. Como que tá ali atrás. Como que tá o efeito. Ah, ficou grande? Diminui. Duplica de novo. Só clicar com o botão direito. Vai duplicando. Gira pra cá. Gira pra lá, ó. Gira pro jeito que você achar melhor. Que vai ficar esse fundo aqui, entendeu? E vai colocando em volta da sua imagem. Ó. É tranquilo, gente. Ah, eu gostei mais desse aqui também. Então vamos lá nele de novo. Duplica nele. Se você quiser usar vários efeitos, gente. Eu tô... Nesse modelo aqui eu tô usando pouco. Você pode usar vários. Do jeito que você achar que vai ficar bacana essa foto sua aqui. É que eu acho assim. Que se for usar muita coisa, acaba virando um pouco de bagunça. Mas você vai usando o que você quiser. Vai usando a sua criatividade e vai fazendo. É tranquilo, ó. Vai duplicando. Ó. Vai duplicando. Joga ali pra cá. Ficou um grandinho. Um pouco grande. Diminui. Vai... Do jeito que você achar a criatividade sua. Você vai fazer... Vai brincar com a sua foto. Ou com a foto de alguém que você quiser fazer uma homenagem. Fazer alguma coisa. Uma brincadeira. O que você quiser fazer, você pode fazer, ó. Tá vendo? Você pode jogar pra longe. Deixar... Tipo, como se fosse jogar um guache assim na tela. No quadro. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Você vai colocando em volta. Sempre pra não tampar também o rosto, né gente? Mas você pode fazer isso aqui, ó. Vários efeitos, ó. Vai jogando pra trás. Entendeu? Vai jogando pra baixo. O jeito que você achar melhor. Criatividade é sua. Você vai modificando. Ah, eu quero girar pra cá. Eu quero girar pra lá. Você vai moldando isso daqui, ó. E vai deixando... A sua cara. O seu gosto. Vai puxando pra cá. Vai jogando pra lá. Como se fosse jogar uma tinta mesmo no quadro, ó. Duplicando. Girando. Eu tô fazendo isso aqui, gente, ó. Dando uma noção pra vocês, mas... A criatividade é sua. Vocês podem fazer um arraso com isso aqui, ó. Fazer do jeito que vocês quiserem. Ficar sensacional. Então, eu tô fazendo aqui pra vocês terem uma noção de como funciona. E como vai ficando legal isso daqui. Vou continuar. Vou fazer aqui em volta, ó. Vou duplicando. Vou jogando pra trás aqui, ó. Ó. Como que tá ficando? Ah, eu quero jogar atrás do rosto. E tá aqui na frente, ó. Por exemplo, ó. Eu venho aqui, ó. Clico. Quero colocar esse daqui, ó. Mas vai cobrir o rosto. Então, você clica com o botão direito dela, ó. E move pra trás, ó. Clica com o botão direito nela. E move pra trás. Pegar bem nela aqui, ó. E vou mover pra trás, ó. Ela vai ficar atrás do seu rosto. É pra ficar pra trás, né? Vou ver nela. Aí, ó. Ficou pra trás do seu rosto, tá vendo? Joga ela até pra fora, ó. Pra você jogar lá atrás. Tá vendo? Joga pra trás, ela aparece, ó. Olha que legal o efeito que vai ficando aqui na sua foto. Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. Só mostrando pra vocês pra vocês terem uma noção. Ó, vou jogar aqui, ó. Faz isso aqui. Joga lá no canto. Clica com o botão direito. Move ela pra trás, aqui no fundo mesmo. Aí você vai lá e joga atrás de você, ó. Tá vendo? Olha que bacana que ficou. Eu fiz isso aqui só um teste pra vocês terem uma noção. Fiz aquela inicial. E agora eu mostrei pra vocês como é simples você fazer isso daqui. Terminou isso daqui, gente. E você vem aqui, ó. Pode até eliminar a segunda página que a gente utilizou só pra nossa foto. Olha que bacana que ficou. Você pode fazer isso aqui sem efeito nenhum. Eu trouxe a opção desse efeito aqui que você deixa mais legal, né? Tipo uma imagem meio de pintura mesmo. Mas você pode usar uma foto normal e utilizar esse efeito no fundo que fica sensacional. Terminou aqui, ó. Você vem na opção compartilhar, baixar, baixar o arquivo. Ele já vai pra sua área de trabalho. Eu vou até trazer ele aqui pra você ver como que ficou bacana. Uma nitidez muito boa. Fica bem bacana. Então você vem aqui em upload de novo pra você ter uma noção de como vai ficar. Mas olha como que ficou o nosso. Você vem aqui em fazer o upload. E ele tá aqui, ó. Então ficou sensacional. Olha como que ficou o efeito aqui. O efeito de tinta. Vamos falar assim, fiz um... Peguei uma foto, editei e joguei uma tinta no quadro. Como que ficou ela aqui, ó. Então ficou muito bacana. É um efeito legal. Eu gosto de brincar bastante aqui no Canva. Então você pode fazer da maneira que você achar. Fazer exclusivamente. Você vai ser o seu perfil. Ah, quer mudar o perfil da sua rede social? Você pode fazer dessa maneira. Fica muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Felipe Tavares e até a próxima. Não esqueçam de clicar, curtir, comentar nossos vídeos. Ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Continuem aprendendo com a gente. E é assim que a gente vai crescer. Espero que vocês gostem do conteúdo. E até a próxima.